O ano letivo só recomeçou hoje em um colégio da Zona Norte de Porto Alegre devido aos estragos severos causados pelo temporal do fim de janeiro. Já é certo que os estudantes terão aulas em pelo menos cinco sábados para que o calendário escolar seja cumprido. Não importa que seja uma semana depois do previsto, primeiro dia de aula é primeiro dia. Alunos e famílias inteiras se reuniram logo cedo no pátio da Escola Estadual Dr. Carlos Barbosa Gonçalves no bairro Navegantes em Porto Alegre para conhecer as turmas, rever os amigos, ocupar as salas de aula. Para nós é uma alegria trazer nossos filhos para começar o primeiro dia de aula do ano letivo. Eles estão com uma expectativa enorme. A escola foi uma das 70 da rede estadual que ficaram danificadas pelo temporal do dia 29 de janeiro na capital. Como é que ficou, por exemplo, parte da escola? Ficou todo destruído, tipo as telhas, passei por aqui e estava tudo quebrado as telhas. Daí eu achei, sei lá, horrível. Ainda ficou esta pequena infiltração, mas 40 telhas foram trocadas e toda a parte elétrica precisou ser revisada. O início do ano letivo foi atrasado em uma semana. O custo dos concertos foi de 10 mil reais. Nós não podíamos arriscar colocar os alunos aqui com a fiação totalmente comprometida. Mas lá na Secretaria de Educação eles se empenharam bastante, mas tudo é burocrático, nós sabemos disso. E assim que recebemos a verba, imediatamente começamos as obras. Só que a empresa pediu uma semana, né? Depois mais uns dois dias para a gente limpar e é por isso que nós estamos começando hoje. O Conselho Escolar decidiu recuperar os cinco dias do ano letivo aos sábados, em calendário durante o ano. Agora, somente o Colégio Protássio Alves, no bairro Azenha, não iniciou o ano letivo na rede estadual. Operários ainda trabalham para a recuperação do prédio por causa dos estragos do mesmo temporal. A volta às aulas está marcada para o dia 14.